Tô filmando, pegando tudo sufeito. Deixa eu dar o like. Dá o quê, Sabrina? O like, senhora. Deixa eu dar o que. Por que agora sim? Agora passa as coisas direitinho aí, viu? Ajeita a cabeça do seu pai. Pessoal, olha. Hoje eu vou cortar o cabelo do meu pai e vou pentear. Ó, hoje o cabelo... Olha como o cabelo dele tá aqui, ó. Tá todo remelento. Deixa eu ver. Tá remelento que é o quê? Tá sonhado, querido? Tá sonhado, remelento. Você é um cabelo bom, né, Sabrina? É, é um cabelo bom, viu? O seu pai é bom, minha. Aí tá aqui, ó, pessoal. Os preparativos, a escova, a escova e o principal. Ai, é hoje. E? O que é isso? A água. Você é a água pura? Ih, gente. Aí, quem quer aprender a cortar cabelo, só aprender comigo. Que hoje eu vou mostrar pra vocês o cortando o cabelo do meu pai e penteando assim, ó. Assim. Quando você tá aprendendo a cortar cabelo, Sam? Tira aqui, pai. Pessoal, eu aprendi a cortar cabelo quando eu tinha sete anos ou cinco. Eu aprendi a cortar cabelo. Aí, agora, ó, eu fico cortando o cabelo do meu pai todos os dias. Porque, ó, o cabelinho dele, ó, tá assim. Aí, gente. É só vocês pegarem a tesoura assim, ó. Aí, só passar assim, ó. Aí, pronto. Corta. Mas como é que tá com o cabelo dele antes? E também, pessoal, pra você não cortar muito, você pode cortar assim, ó. Você pode pegar assim, ó, fazer assim, ó, com o dedo e cortar aqui, ó. Assim, ó. Cortar aqui, ó, assim, ó. Entendeu? Cortar só as mexinhas. Não é só linda. Cortar só as mexinhas. Aí, hoje, o vídeo é... Vamos, né, ajeitar o cabelo, né? Que o cabelo do meu pai tá muito desengonçado. Aí, pessoal, ó, a gente tem que começar cortando as pontinhas. Que as pontinhas, ó, tá deixando esse cabelo dele aqui ficar meio assim, ó. Tamo cortando, pessoal, assim. Mas, gente, ó, meu pai não tem medo. Por causa... Ele já sabe que eu corto o cabelo faz muito tempo. Ou assim, né? Aí, eu corto o cabelo dele sempre. Isso aqui, Alice, é todo esse cabelo. É. Por causa, pessoal... Hein, Abraão? Ó, gente, é por causa... O que é que ela faz todo dia com esse teu cabelo, hein? Corta todo dia. Algo. Pessoal, é por causa... Ó, gente, eu tô cortando hoje de noite. Por causa que eu decidi fazer um vídeo aqui pra vocês. Aí, tem vontade. É que a gente tá ajeitando aqui, né, o copinho dele. Deixa eu ver como é que tá. Bora achar o pessoal, sabe, né? Como é que tá o cabelo dele? Tem que deixar... Reparar essas pontas, ó. Ó o cabelo dele. O cabelo é todo gatiado, pessoal. Mas aqui já não tem muito cabelo, não. Isso é saco. Aqui em cima, ó, o cabelo da rainha. Eu sei, eu não gosto aqui, não. Por que o cabelo dele tá caindo aí em cima, hein, sabe? Ó, pessoal. Hein, Sáquim? Tá caindo em cima. Aqui em cima, porque ele não tem cabelo aqui em cima. Porque eu não sei, não. Tu não sabe. Você chama-se calvície. Aí, pessoal. Você tá difundida. Gente, eu talvez também pego assim, ó. Pego assim, ó. Aí, ó, o copinhozinho com o cabelo dele, pra gente ver as mexinhas que tá deixando o cabelo... Aí, pra você cortar muito, não, né, Sá? É, não precisa. Aí, senão, já tem essa calvície, sim. Aí, ó, pessoal. Ele pega aqui, ó. Tem um cremezinho. É, ele pega aqui, ó. Pego aqui, ó. Corta aqui, ó. Só as mexinhas. Só as pontinhas, né, Sá? É. Pego aqui, ó. Mexinha. Então, tá caindo. Entendeu? Aí, a gente pega só desse lado, ó, aqui, ó. Tu quer mostrar, é? É. Tá vendo aqui, ó? A gente pega só por aqui, né, Sá? Porque aí, aí é cacheada, irritável, né, Sá? Aí, fica a gente tirar, assim, cairinho dessa unha. Tá usando? É. Aí, ó, pessoal. Eu tô deixando isso daqui, ó. E desculpa. Aí. Daqui a pouco tá subindo no pescoço do teu pai, desse jeito da gana. Alô, pessoal. É, por quê? A gente tá cortando aqui. Pai, quer sentar ali na mesa? Na mesa? Não, não, não. Na mesa não, né? Não, não, não. Deixa ele quietinho, Sabrina. Aqui tem cadeira lá atrás de plástico. Quer que pegue? Não sei se é melhor. Não, não, pai. Por causa que fica melhor. Foi pegar a cadeira, pessoal. E aí? Ela corta direito? Corta, pessoal. Essa é a colher cabreira aqui do Brasil. Sente aqui. Essa faz de tudo. É corta cabelo, pedala, nada. Brinca. Escola. Ó, pessoal. E também, né? É só com a tesoura, pinto, pinto e água que eu corto o cabelo. Só que faz um pouquinho. Mais pra frente. Mais pra frente. Aí, ó, pessoal. Ela tá cortando um pouquinho, né, Sá? Só um pouquinho. Só pra parar as pontas. Que o cabelo do teu parra tá bom. É, pessoal. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa pontinha aqui, ó. Não tá na régua. Não tá na régua. Eu não tô na régua. É na régua, Bê. Aí, você vai fazer a costileta dele. É a costileta? Chama isso aí. É a costileta? Como é, Abraão? Não, é o pé da orelha. Tá sendo a orelha. Pronto. Tá bom. Ó, pessoal. Aí, gente. A gente tem que cortar um pouquinho aqui, ó. Não é pra deixar assim. Tem que deixar mais... A fia... Depois tu tem que mostrar o pessoal, viu, Sabrina? É, pessoal. Depois eu vou mostrar pra vocês o corte, como é que vai ficar. É, mas eu tô querendo ver, mas tem o bem da frente. Aí, pessoal. Eu tô cortando aqui, ó. E aí, pessoal. E lembrando, viu? É só com... É só com a pontinha, né, Sabrina? Não. Não é isso que eu tô falando. E lembrando, pessoal. Isso daqui, ó. Isso, ó, pessoal. Eu já sei muito tempo. Por isso que o meu pai deixa, né, pai? Por isso que ele deixa eu cortar o cabelo dele. Que já faz tempo que eu corto. Não faz muito, assim, não. Muito, pouco tempo, assim. Mais ou menos, assim. Deixa eu ver como é que tá agora. Pentei. Tem que passar o penteio, pois que importa. Calma. Calma, pentei. Cabeleireira. Ó, pessoal. Eu corto aqui, ó, por causa... Cuidando do pai dele. Sai de morte. Aqui, ó, pessoal. Aí, ó, pessoal. Eu tô cortando aqui o cabelo, né? Aí, gente, agora a gente vai pentear o cabelo dele. Que vai ficar bonitinho. Tá pronto. Tá só, então. Esse foi o de hoje. Aqui, ó, o cabelo do meu pai na régua. Então, dê um like, se inscreve no canal, ative o sininho, não vai ficar assim aqui embaixo. Beijo e tchau.